Descuta a zoada da butuca Descuta Dois Agora com o macho vai Esquadra é pai dele, esquadra é todo sábado Liga agora Manda aqui, manda por fax, manda por e-mail, pela internet, manda por carta É da Rio? É da Rio, fica aí o senhor, só dizer é da Rio, esse negócio muito que o senhor faz Pega água Alô? Alô? Quem tá falando? Alô? Alô? Quem é que tá aí no telefone? Quem tá falando? Quem é? Quem tá falando? Quem é que eu tô conversando? Hã? É da Ziz? É o quê? É da Ziz? É não De quê? Dá pra dizer seu nome? Tô levando a vida Zé Não, aqui não é Zé não E você, como vai? Tô bem Morreu? Você não morreu, o que dirá os outros? Quando? Você não tem o que fazer não? Quando? Você é doido, é? Eu estou preso Quem tá falando? Ah, então é meu prazer E você tiver algum terreno? Vá logo lá, senão você não acha mais profundo pra você se socar lá, vá pro inferno Quem é que eu tô conversando? É Gessildo Quem é? Gessildo Com quem eu tô falando? Com Gessildo Quer falar com quem? Aliás, pra entender que eu sou meio louco Quer falar com quem? Quem é que eu tô conversando? O senhor quer falar com quem? É da Ziz? Não, é não É É não De quem é? Você quer falar com quem? Tô Levantando a vida, velho Quer falar com quem? Aliás, pra entender que eu sou meio louco Quem é que tá falando? Quem é? Quem é que tá falando? Aqui tá tudo em ordem Tudo bom Peraí, quem é você? Mas aí tá tudo bom Vá tomar no c... Pela da c... Aliás, pra entender que eu sou meio louco Como é que você liga pra frescar aqui, pô? E as coisas lá, tudo boa? Que coisa, rapaz? É da Ziz? Meu amigo, eu tô aqui, meu comércio sossegado Você liga pra frescar com minha cara Você tá pensando que eu sou o quê? Tô levando a vida, velho Pois levo, o tanto que você puder Ah, então é nem o prazer O tanto que você puder, você leve É da Ziz? Que Davi, porra? Aqui não tem Davi, não Vá pra baixa da erva com essa conversa